Rabisquei Eu fingi num sorriso disfarçar Ao rever nosso barquinho flutuando Desesperado eu saí a perguntar Por que, meu Deus, por que eu fui voltar aqui Pra relembrar de quem há muito me esqueceu? Por que, meu Deus, por que eu fui voltar aqui Pra reviver em mim um amor que já morreu? Até parece ironia do destino Lá no céu eu vi a mesma andorinha Que cantava em dueto com nós dois Eu dizia ser só seu, você só minha Eu tomei a sua mão e lhe beijei Você sorriu emocionada e jurou Que jamais teria outro alguém Mas eu não sei por que você não mais voltou Por que, meu Deus, por que eu fui voltar aqui Pra relembrar de quem há muito me esqueceu? Por que, meu Deus, por que eu fui voltar aqui Pra reviver em mim um amor que já morreu? Por que, meu Deus, por que eu fui voltar aqui Pra relembrar de quem há muito me esqueceu? Por que, meu Deus, por que eu fui voltar aqui Pra relembrar de quem há muito me esqueceu?